Jamila, como o setor público e privado podem contribuir para a mudança disso que a gente acabou de ver? É uma questão histórica, né, que logo a gente teve no Brasil durante quase quatro séculos a escravidão sendo a base da economia e depois no pós-abolição a própria falta de políticas para romper com esses ciclos de exclusão. Nos últimos anos no Brasil, acho que é importante falar que existiram políticas públicas muito importantes, sobretudo na área da educação, como a expansão das universidades públicas e a adoção de políticas afirmativas nas universidades. A UERJ sendo a primeira em 2001 a adotar cotas, a ONB a segunda em 2004 e a gente tem a Lei de Cotas Federal de 2012. Isso proporcionou um aumento de pessoas negras, uma vez que proporcionou oportunidades. É muito sempre importante falar que essas políticas dizem respeito a oportunidades e não a capacidade, são as oportunidades que não são as mesmas. Porém, segundo uma pesquisa do CERT, esse aumento não refletiu no mercado de trabalho. Então, de fato, no setor público, por mais que a gente ainda precise melhorar e ampliar essas políticas, no setor privado isso não existiu. Então, é muito importante que nos meios corporativos as empresas também entendam a importância de pensar políticas de diversidade dentro desse espaço, uma vez que esses espaços ainda não correspondem à diversidade do povo brasileiro. Então, acho que no setor privado, ainda no Brasil, a gente tem muito a avançar nesse sentido. Paulo.